Pessoal, agora a gente vai aprender de uma maneira bem rápida como identificar se uma função é crescente, decrescente, como construir um gráfico de uma maneira bem rápida também, tá? E identificar algumas características do coeficiente angular como também do coeficiente linear, beleza? Então vai ser uma aula complementar à anterior e que eu vou trazer um pouco mais de detalhes para vocês para construir um gráfico de uma maneira muito mais rápida, beleza? Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Bom, pessoal, coloquei aqui dois gráficos, duas funções cujas leis são do primeiro grau ou funções afim. Então elas vão ter essa carinha aqui, ax mais p. Beleza, na aula anterior a gente aprendeu a identificar, saber que esse carinha aqui, esse a multiplicado por x, com a variável independente, que no caso aqui é o x, ele é chamado de coeficiente angular, beleza? Enquanto que o b vai ser o coeficiente linear. Identificando as duas funções, a gente sabe que o coeficiente angular aqui dessa primeira função é 2, então eu tenho aqui a igual a 2. O coeficiente linear aqui é b igual a menos 4. Então o coeficiente linear é menos 4, o coeficiente angular é 2, aqui o coeficiente angular vai ser menos 2 e o coeficiente linear vai ser igual a menos 4. Beleza, eu gostaria, eu achei interessante mostrar os dois gráficos aqui para a gente observar e comparar um pouco a diferença entre os coeficientes angulares aqui. Pessoal, olha só. Quando eu tenho um coeficiente angular positivo, observe isso, a gente viu na aula passada, se eu digo que o coeficiente angular é igual a 2, eu estou dizendo que para cada unidade em x, o valor de y, o valor da nossa variável dependente, vai subir duas unidades. Isso porque está positivo. Se o coeficiente angular é negativo, então para cada unidade em x, para cada unidade da variável independente, a nossa variável dependente desce, decresce duas unidades. É isso que o coeficiente angular nos informa. Então se você quiser pegar aí, é até interessante, a partir de agora a gente analisar dois pontos importantíssimos e que vai fazer você ser um ninja aí, ou uma ninja na montagem de gráficos de funções. Como é que a gente faz isso? Eu vou sempre buscar aquele ponto que corta o eixo x, ou seja, onde a reta corta o eixo x e aquele ponto onde a reta corta o eixo y. E por quê? Porque o que corta o eixo y é exatamente o valor de b. E eu mostrei isso aqui para vocês na aula passada. Então se o b é menos 4, a reta vai cortar em menos 4. Ela pode cortar subindo ou ela pode cortar descendo. Esse negócio de subir e descer é o que a gente chama de função crescente e função decrescente. Então quando o coeficiente angular é positivo, aqui eu coloquei 2, mas se ele for positivo, ou seja, maior que zero, então a função linear sempre vai ser crescente. Se o coeficiente angular for negativo, aqui é menos 2, mas pode ser qualquer número negativo, então a nossa função vai ser decrescente. Olha só, várias informações importantes que eu estou passando para vocês nesta aula e que vai fazer diferença nos próximos exercícios. Tá bom, pessoal? Então, olha só, o coeficiente angular me diz que a função é decrescente. Então para cada unidade em x, para cada unidade da variável independente, a nossa função diminui 2 unidades nesse exemplo e ela sobe, ela cresce 2 unidades nesse outro exemplo. Observe aqui, por exemplo, e agora levando em consideração os pontos que eu falei para vocês que são importantes, vocês já vão ver que na montagem do gráfico é muito interessante, são esses dois pontos, onde corta em y e onde corta em x. Onde corta em y, eu já falei para vocês que é o valor de b. Onde corta em y é o valor de b. Agora, onde corta em x é o que a gente chama de, olha só, guardem essa informação, é onde a gente chama de zero da função ou a raiz da nossa função. É quando o y é zero. Observe que esse ponto aqui, o x vai ser menos 2 e o y vai ser zero. Aqui o x vai ser 2 e o y vai ser zero. Então é quando o y é zero. Então se você quer descobrir esse ponto onde a reta corta o eixo x, você faz o seguinte, chama o y de zero e você vai descobrir quem é o x que está atrelado ao y zero. Por exemplo, aqui você poderia substituir no lugar do y zero. Então poderia colocar aqui, olha, zero é igual a 2x menos 4. Você vai descobrir quem é esse x, no caso aqui vai ser 2, né? Então aqui, olha, 2x é igual a 4, você vai ver que x é igual a 2. Então com isso você tem informação que quando x é 2, y é zero. E é exatamente esse ponto aqui onde a reta corta o eixo x. Tendo dois valores, dois pontos, olha só pessoal, isso é muito importante, tá? Tendo dois pontos em um gráfico, em uma função do primeiro grau, quando o gráfico é de uma função do primeiro grau, você consegue traçar a reta, construir o seu gráfico tranquilamente. E é com isso agora que a gente vai trabalhar, né? Eu falei para vocês na aula anterior que para cada unidade em x, para cada unidade em x, o valor da função vai decrescer ou vai subir de acordo com o coeficiente angular. Como ela aqui é negativa, ele está decrescendo, ele está diminuindo. Então se você pegar aí dois pontos quaisquer, por exemplo, quando x aqui é menos 1 e quando o x é zero. Então de menos 1 para zero eu tenho uma unidade. Ou também de menos 2 a 1. Menos 2 a 1, observe que o y aqui é zero, o valor de y é zero. O valor de y, deixa eu pegar um outro ponto aqui, qualquer. Então quando x é 1, o y aqui vai ser menos 2. Então observe que ele foi de y zero a y menos 2. Então ela diminuiu duas unidades. Beleza, pessoal? Então é um fator interessante para a gente nunca esquecer, porque isso aqui é a essência da função do primeiro grau. Para finalizar a nossa aula aqui de hoje, eu achei interessante mostrar para vocês como é que a gente pode criar um gráfico rapidamente. Isso aqui é muito interessante, tá? Observe sempre que o valor de b me diz onde a reta vai cortar, e aqui não está bem organizado, mas vai nos indicar onde a reta vai cortar o eixo y. Veja que aqui a gente poderia organizar e ficar assim, y é igual a menos 4x mais 1, porque lembre que a função do primeiro grau tem essa cara aqui, um número multiplicado pela variável independente somado com o coeficiente angular. Então esse número é coeficiente angular, coeficiente linear. Então, olha só que interessante. O 3, eu já sei que a nossa reta vai cortar o eixo y. Então eu tenho até mais ou menos a ideia de onde ela vai cortar. Como ela vai cortar? Ela vai cortar subindo. Por quê? Porque o coeficiente angular é positivo. Ele é igual a 3, que é maior que zero. Então ele vai crescer dessa forma. Mas onde é que ele vai cortar o eixo x? Bom, então a gente poderia dizer que o y é zero quando ele corta o eixo x, não é isso? Então no lugar do y eu vou substituir por zero. Então vai ficar zero é igual a 3x mais 3. Fazendo isso, eu sei que x é igual a menos 1. Então ele vai cortar aqui, pessoal, em menos 1. Vou tentar pegar aqui uma reta para cortar esses dois pontos. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Opa, olha, acho que deu. Mais ou menos nessa direção aí. Então a gente consegue montar o gráfico rapidamente descobrindo esses dois pontos, tá bom, pessoal? E vocês vão ver que em uma unidade, quando o y aqui a gente sabe que é zero. Não é isso? Olha, ele está bem no eixo das ordenadas aqui, melhor, das abscisas. Então o y aqui é zero. Olha só quanto o y está valendo aqui, 3 unidades. Então essa diferença aqui foi de 3 unidades, que é exatamente o coeficiente angular. Aqui a gente poderia montar da seguinte forma. O coeficiente angular a gente sabe que é menos 4. Então essa função vai cair da esquerda para a direita. Quando o x está aumentando, o y está diminuindo. E ela vai cortar o eixo y em mais 1. Então ela vai cortar aqui, pessoal. Como? Da esquerda para a direita subindo ou da esquerda para a direita descendo? Descendo porque o coeficiente angular é menos 4. Show de bola. Ela vai cortar onde o eixo x? Ora, eu vou pegar o y aqui e vou chamar ele de zero. Zero vai ser igual a menos 4x mais 1. Passando o 4x para cá, vai ficar positivo, igual a 1. A gente sabe que x é igual a 1 quarto. Olha, pessoal. Então é o 1. É de zero a 1 dividido em 4 partes. Ou 0,25. Ele vai estar... Aqui vai dar 0,5. 0,25 vai estar mais ou menos aqui. Então o nosso gráfico vai cortar exatamente aqui. Tá bom? Então deixa eu ver se eu consigo fazer esse pequeno desenho. Ele vai ficar bem trinado aqui, cortando, passando por esses dois pontos. Pessoal, vai ficar mais ou menos isso aí. Beleza? Então veja só que com esses dois pontos, com essa forma de se enxergar a função afim, a função linear, ou função identidade, a gente consegue montar o gráfico de uma maneira muito mais rápida a função do primeiro grau. Eu vou também mostrar essas técnicas lá na função quadrática para vocês, tá? Só que eu achei muito interessante mostrar esses elementos com esse olhar mais técnico da coisa. Para a gente montar um gráfico rápido, para a gente saber se é uma função acrescente, decrescente, saber que coeficiente angular nada mais é que a taxa de variação da nossa função para a unidade da variável independente, para cada unidade da variável independente, que é o x ali, uma unidade ali, quanto vai diminuir ou quanto vai aumentar a minha função, o valor de y. Beleza? Então essa foi a ideia dessa aula. Eu acho que vai contribuir bastante para o seu aprendizado. Curta aí nosso vídeo se gostou, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, familiares, vizinhos, para ajudar o nosso projeto. Beleza? É isso. A gente se vê na próxima aula. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho